Fala pessoal, estou aqui fazendo um vídeo rápido contando o que aconteceu com a minha TV LG OLED modelo B7P Infelizmente aí aconteceu um problemão, depois de pouco tempo de uso, vou mostrar aqui para vocês E mais uma coisa gurizada, não deixem de se inscrever, isso aí me ajuda muito para saber se vocês estão curtindo esses vídeos Também ajuda a mostrar para o YouTube que este vídeo deve ser compartilhado com outras pessoas Valeu, um abraço É pessoal, aparentemente ela está em tiraça, a TV está aqui no papel de parede Que fica automaticamente quando a TV está em uma saída sem sinal E parece que está tudo certo, não tem nenhum problema nela, mas não é bem por aí Ela tem burn-in em não sei como, mas eu tenho a suspeita de que o que ocasionou o burn-in foi a tela de boas-vindas Porque ela tem um, vocês vão ver, ela tem um quadrado bem aqui assim, bem no meio da tela E fica bem evidente em outras cores, quando ela está assim, em uma imagem com várias cores, com vários reflexos Nem aparece, mas quando ela fica em uma imagem com determinada cor, fica bem evidente o burn-in Está aí, coloquei em uma tela para mostrar o burn-in, vocês podem ver que tem um quadrado no meio da tela Fica mais evidente no amarelo Apareceu um pouquinho nessa cinza O azul parece que não aparece No azul claro aparece No verde aparece No roxo fica muito evidente No vermelho fica evidente Amarelo de novo E eu tentei resolver, né A própria TV, ela tem um sistema de resolução de burn-in Uma tentativa de dar um refresh nos pixels, né Eu tentei fazer isso, uma vez funcionou, uma vez ela ficou com umas manchas, não sei da onde Aqui nesse cantinho Eu utilizei esse sistema de refresh da própria TV e funcionou Mas com esse aí, eu não sei, eu não sei quanto tempo que ficou com esta imagem parada Não sei exatamente que imagem que ficou, mas eu suspeito que seja realmente a tela de boas-vindas E eu tentei usar esse sistema aqui, ó, que ela tem Deixa eu ver se eu encontro aqui, vamos ver Aqui, ó, atualização de pixels Só que não funcionou Ela também tem um sistema automático de atualizações de pixels Eu acho que quando a TV fica ligada por mais de 4 horas Depois que você desliga a TV, ela não é bem exatamente, ela não é desligada exatamente no mesmo momento E sim, depois de um refresh automático, mais rápido que é feito pela LG Porque eu noto que nesses momentos, a TV, ela não dá um barulhinho característico de que está desligando E sim poucos minutos depois Então é isso, pessoal Infelizmente, a TV é excelente Eu posso até fazer um review depois Se vocês se interessarem Porque ela é linda, né? Essa TV é... É fininha Olha aqui a espessura dela O som dela é muito bom Coloquei essa soundbar da JBL Também posso falar sobre ela depois Então é isso Peço de novo que você se inscreva no canal Deixe o seu like Que vai ter mais vídeos interessantes Feito? Um abraço!